Conselho Municipal de Goiânia, Diego Monteiro, presidente do Conselho de Diretores das Escolas Municipais e Cineis de Goiânia, Everton Júnior Guimarães, representante do Poder Executivo, Jonathan de Macedo Souza, representante de Paz do Ensino Fundamental e Ensino Infantil do município de Goiânia. Então, acredito que... Ah, também tem a Dilma Vieira da Silva Marques, representante do Movimento Comunitário e Paulo Henrique Pedrosa, secretário da Associação das Instituições Particulares do Ensino do Estado de Goiás. Essa audiência pública, presidente Flávio, foi requisitada essa comissão junto com praticamente... Nós estamos com quase todos os deputados aqui já linkados nesse programa em virtude, nesse momento de pandemia, nesse momento de extremas dificuldades que vários setores estão passando e um dos setores que primeiro pararam foi o setor educacional, seja do ensino infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, da rede estadual de educação, da rede municipal de educação, das redes particulares e há uma ansiedade muito grande do segmento nessa pandemia. Então, já dando início à nossa audiência, primeiro a gente poder ouvir e eu gostaria pelo número de pessoas que nós temos, sejam mais sucintos, caso necessário eu vou colocar um tempo específico, mas que a gente, nós possamos esclarecer o segmento de adaptividade não só dos educadores, dos proprietários e dos ensinos, mas também dos alunos nessa ansiedade e desse momento que nós estamos vivendo, alguns tendo aulas remotas, outros não tendo aulas remotas, mas online e nas dificuldades. E a possibilidade de termos, pelo menos, uma forma dessas pessoas se organizarem para voltar a essa atividade. Essa paralisação atinge extremamente, há muitos segmentos, por sinal, eu estou aqui na Assembleia, na comissão, e ela está toda cheia de vans escolares referentes à falta de trabalho por parte deles, porque as vans não estão trabalhando, evidentemente não tem alunos, todos estão passando dificuldades, estão buscando uma nova alternativa aqui na casa para que eles poderem ter o dia a dia, o pão de cada dia deles, e a gente vê que há uma ansiedade em todos. Então, primeiramente, ouvindo ao nosso presidente do Conselho Estadual, qual que é a visão, qual que é a postura do Conselho em relação ao retorno dessas atividades escolares, de que forma se vai ter um protocolo específico em conjunto com a secretária, com a presidenta do Conselho Municipal de Goiânia, de Aparecida, qual que é a visão do Conselho em relação a isso? Eu quero agradecer aqui, já de antemão, a presença do vice-presidente da Comissão de Educação, o coronel Adailto, e depois eu vou citar todos os parlamentares, praticamente grande parte já estão linkados, acompanhando a fala de vocês. Com a palavra, deputado Flávio Roberto, presidente do Conselho Estadual de Educação. Obrigado, Thales. Então, hoje eu ocupo a presidência do Conselho Estadual de Educação, também sou presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Goiânia, né? Sou proprietário de escola, tem 31 anos que eu sou diretor de uma escola, professor de matemática. Uma situação muito difícil, a partir do decreto do governador embasado na nota técnica de saúde, logo no dia 16 de março, então, as escolas, por conta desse decreto da nota técnica, ficaram impossibilitadas, então, de realizarem suas aulas de forma presencial. Então, eu posso afirmar para você, como você disse, que o segmento que está cumprindo o isolamento 100% é a educação. Professores em casa, alunos em casa também, a estrutura mínima da escola está funcionando alguma coisa de manutenção mesmo, né? Para... que é necessário. O Conselho Estadual de Educação, como todos sabem, soltou a resolução, foi pioneira, a primeira no Brasil entre os Conselhos Estaduais de Educação, aprovando o regime especial de aulas não presenciais. Muitos chamam de online, outros chamam de EAD, mas o regime especial de aulas não presenciais, ele vai muito mais do que um EAD, ele não é um EAD. Ele tem mediação tecnológica, os alunos também podem receber material, fazem uso de plataforma, né? E está dentro da autonomia dos Conselhos Estaduais, a autorização, as deliberações da educação básica nos estados. E no caso aqui, o Conselho Estadual de Educação no Estado de Goiás, em regime de colaboração com os Conselhos Municipais, que eu tenho os meus colegas que estão participando aqui. O grande desafio nosso é o seguinte, o papel do Conselho Estadual de Educação é definir formas, parâmetros, caminhos para que o sistema educativo não pare, né? Quem determina se pode abrir ou não a escola é o órgão de saúde. É claro que nós estamos numa luta, nós somos também proprietários de escola particular, estamos passando por sérias dificuldades em relação à questão das unidades, pagamentos, né? E estamos mantendo os nossos pagamentos dos professores. Mas a nossa função enquanto diretor, enquanto presidente do Conselho Estadual de Educação é dar caminhos e definir condutas de que forma que nós podemos manter o sistema educativo vivo e não perder o ano letivo. Ontem o MEC validou quase que integralmente o parecer do Conselho Nacional de Educação. Claro que o Conselho Nacional de Educação é um órgão mais orientador, porque as autonomias contra a educação básica são dos conselhos estaduais, mas isso nos ajuda muito em termos de população, né? E que as aulas, como dizem, remotas, vão contar como dias letivos. O nosso grande desafio agora, Tales, é de que forma que nós vamos encerrar o ano letivo. Já há uma discussão, claro que isso depende dos órgãos de saúde, nós participamos do COE, é um comitê da Secretaria de Saúde, já preparando protocolos de como que nós podemos voltar às aulas, de que forma e como. O que eu posso adiantar, Tales, assim, que hoje, né, o sentimento de todos é que provavelmente nós vamos voltar a essas aulas de forma mista, de forma híbrida, né? Nós não vamos conseguir, no momento que formos autorizados a voltar às aulas, voltar com todos os alunos ao mesmo tempo. Então, a gente acredita que no momento que for possível voltar às aulas, sempre reafirmando isso, essa autonomia é do órgão de saúde e do governo dos municípios, né? Em autorizar ou não a volta às aulas. Ela vai ser precedida de uma série de protocolos quanto à questão de saúde, espaçamento, uso de equipamentos de segurança e, principalmente, também, um trabalho junto com a comunidade escolar, com os alunos, né? Preservando a questão da saúde mental dos meninos. Temos que fazer um trabalho muito forte quanto a isso. Professores e auxiliares, para que essa volta seja a volta mais tranquila possível e que nós consigamos, se Deus nos permitir, finalizar esse ano letivo da melhor maneira possível. Basicamente, assim, eu quis resumir, porque eu sei que tem muito para dizer, esse é o papel que o Conselho tem exercido aí nesses últimos 75 dias. Presidente, seu microfone está mudo. Eu quero, dentro de uma mínima organização nossa, vou deixar aos parlamentares a segunda metade da reunião para a gente poder tirar dúvidas dos deputados. E eu mesmo tenho algumas dúvidas para que eu acho que seria importante o senhor me esclarecer. Vamos ouvir agora a senhora Acácia Aparecida, presidente do Conselho Municipal de Goiânia. Se a Acácia puder colocar o seu posicionamento em relação a isso, eu ficaria extremamente satisfeito. E a gente vai dar um tempinho aqui para a gente organizar em termos de três minutos, com mais um pouquinho, caso seja necessário terminar a sua avaliação. Com a palavra, a senhora Acácia Aparecida, presidente do Conselho Municipal de Educação de Goiânia. Boa tarde. Eu vou pedir a gentileza de manter meu vídeo fechado, porque quando eu mantenho ele aberto, ele está dando falha no áudio e com ele fechado o áudio fica excelente. Eu quero agradecer primeiramente o convite ao deputado Thales Barreto e também quero elogiar pela, vamos dizer assim, por promover essa audiência, para debater um tema tão importante da educação, que é a educação desse momento. Nós que estamos na educação, o professor Flávio do CE, professores, diretores, proprietários, alunos, familiares, sabemos da complexidade que tem sido esse momento para nós. O professor Flávio já disse da competência dos conselhos, a competência do Conselho Municipal é muito análoga à competência do Conselho Estadual, só que a gente está restrito ao nosso sistema. E qual seria a nossa competência? O sistema municipal de educação de Goiânia, ou seja, nós precisamos orientar, regular e baixar as normas para a educação infantil privada nesse município, que hoje o deputado Thales representa mais de 50% do atendimento às crianças de 0 a 5 anos, e nós temos nesse sistema 526 instituições privadas de educação infantil. Nós também somos responsáveis pela autorização, acompanhamento e normatização do ensino fundamental e educação infantil pública, ou seja, da rede municipal de ensino de Goiânia. Então, essas são as nossas competências. O nosso desafio tem sido idêntico do Conselho Estadual, nós também já baixamos uma resolução, a resolução 014 de 2020, em que nós damos as orientações, inclusive, de que seja permitido e que seja viabilizado o atendimento não presencial por meio de plataformas digitais ou de outros mecanismos para as crianças, de forma a minimizar, vamos dizer assim, os prejuízos pedagógicos. A exemplo do Conselho Estadual, nós também estamos normatizando uma norma que vem da Secretaria de Saúde, ou seja, a suspensão é uma orientação da Secretaria de Estado e também da Secretaria Municipal de Saúde que nós precisamos respeitar. E o que a gente tem tentado fazer é a viabilidade do atendimento educacional às crianças e à comunidade da forma mais adequada dentro de todo esse contexto de complexidade. Nós temos mantido um diálogo muito aberto, franco, principalmente com as instituições de educação infantil privadas, particulares, que eu acho que é uma das categorias que está sentindo muito esse momento. E nós também, deputados, já temos o resultado de um levantamento de dados, que eu estou com ele ainda parcial, aguardando o envio dos dados pelas instituições, para dizer o que já foi o impacto na educação infantil particular dessa pandemia e dessa suspensão das atividades. Para o retorno, a gente gostaria de ouvir primeiro o que os deputados desejam saber disso. Eu acho que vocês já estão de posse da informação que até o dia 31 de julho nós estamos com a suspensão das aulas presenciais, mantendo aí para o mês de junho os atendimentos... Professora, o seu áudio está desligado. Desculpa. Eu vou retornar a minha fala. Houve um probleminha técnico aqui. O senhor está me ouvindo, deputado? O deputado está me ouvindo? Estamos te ouvindo, sim. Estamos ouvindo, está todo mundo te ouvindo. Boa tarde. Quero agradecer o convite. Já estamos na parte... Já ouvimos isso. Só pode ir na parte... E onde... Da parte final, em termos de data. Ah, sim. Eu já estava falando da data específica para tomarmos a decisão. Pois é, o que nós temos é uma data que está firmada de suspensão de aulas até 30 de julho, até o final de julho, com férias escolares para julho. E nós estamos participando de um comitê que vai pensar esses protocolos, junto, inclusive, com a Secretaria de Saúde. É um comitê amplo que envolve as duas grandes secretarias, a municipal, a estadual de educação, envolve a Secretaria de Estado, envolve outras entidades, para que a gente possa pensar a forma mais assertiva de ter esse retorno. Considerando que tudo isso depende de como que será a curva, deputado, de como vai se desenrolar no mês de junho e julho, essa curva de contaminação e mesmo de letalidade da pandemia. Então, assim, mas assim, já estamos em reunião para fechar protocolos, porque se houver a possibilidade, né? Quem vai dizer isso é a Secretaria de Estado. Se houver a possibilidade de retorno para agosto, né? Mediante uma nota do Estado, a gente já esteja de posse desses protocolos, porque eles estão em construção agora, nesse mês de junho. Perfeitamente, professora. Eu agradeço, daqui a pouco também quero ter algumas perguntas. E falo aos deputados que quem queira fazer pergunta pode escrever no chat, se inscreverem, porque daqui a um pouquinho eu já vou passar aos nobres parlamentares questionarem os membros que hoje fazem e se representam a educação em Goiás. Eu vou passar, primeiramente, eu quero que se preparem, vou dar três minutos para a Dilma Vieira da Silva, que é presidente do movimento comunitário. Mais três minutos também para o Paulo Henrique Pedrosa, da Associação das Instituições Particulares de Ensino de Goiás. E três minutos para o Everton Júnior Guimarães, representando o Executivo. Posteriormente, eu vou passar a palavra e as perguntas dos nobres deputados para esclarecer alguns atos também em relação à educação, em especial a educação infantil em Goiás. Uma palavra, Dilma Vieira da Silva Matos, representante do movimento comunitário. Dilma. Boa tarde. Está me ouvindo? Estamos sim, estamos sim. Ok. Muito obrigada pelo convite. Para nós é uma satisfação participar desse momento. Um momento excepcional. O movimento comunitário, nós temos representado em todas as instâncias, as nossas preocupações em relação principalmente às crianças de baixa renda. Essas crianças que não têm onde ficar, porque nós estamos com essa contingência, isolamento, e que têm, na verdade, nos preocupado muito a questão do surgimento das mães crecheiras. Em detrimento de as mães terem que trabalhar e não ter onde deixar as suas crianças. Então, essa é uma preocupação que o movimento comunitário tem debatido muito com os conselhos tutelares. Porque, na verdade, a gente sabe que essas crianças precisam estar em lugares adequados, de estrutura física, profissionais qualificados, e toda uma preparação, professores qualificados, né? E uma preparação também curricular, de acordo com a idade. Então, a nossa preocupação, deputado, ela tem sido muito nesse sentido, né? De o que é que nós vamos fazer nesse contingente de pais e mães que precisam trabalhar e que tem deixado suas crianças em espaços domésticos, né? E a lei diz que não pode ser em espaços domésticos, né? Então, nós temos debatido, temos também reunião já marcada com os presidentes dos conselhos tutelares e outros representantes para vermos, em conjunto, ações efetivas, né? Na proteção dessas crianças de 0 a 5 anos que encontram neste momento sem esse espaço institucional qualificado para ficarem. No mais, agradeço. Estou à disposição para alguma pergunta a mais. Obrigado, representante do movimento comunitário. Dilma, é uma preocupação imensa mesmo. Essa reivindicação e essa ponderação já chegou a nós aqui da Assembleia e é importante a gente também ter posteriormente ouvido o conselho sobre isso. Vamos passar agora também para o Paulo Henrique Pedrosa, secretário da Associação das Instituições Particulares de Goiás. Com a palavra, Paulo Henrique. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado ao Dades Barreto pelo convite para nós de extrema importância discutir o retorno da educação infantil. Só fazendo uma retomada aí às palavras da professora Cássia e professor Flávio, hoje nós somos 526 instituições particulares, exclusivas de educação infantil, sendo que eu represento 173 participantes desta associação. Nossas instituições têm cumprido 100% isolamento social, desde a data desta nota técnica da Secretaria de Saúde. E, neste momento, nós temos sofrido muitas pressões por parte dos pais que solicitam o nosso retorno, pois a grande maioria dos nossos alunos ficam em período integral dentro das nossas escolas. E estes alunos não têm, essas crianças não têm onde deixar. Os pais voltaram para o trabalho, eles precisam trabalhar, não aceitam mais regime home office. E essas crianças têm ficado com essas ditas mãe crecheiras, como a Dilma acabou de relatar. Nós estamos participando deste protocolo para o retorno das atividades, mas o tempo todo bastante temeroso, bastante preocupado, como vai ser esse retorno, qual vai ser este apoio. Hoje, as instituições, deputado, nós temos vários colegas que já encerraram as atividades, pois a medida provisória já se passou 60 dias de suspensão, os pais não têm realizado o pagamento das mensalidades, nós temos sofrido várias questões por parte do PROCON, por parte de vários deputados, cobrando esse desconto dessas mensalidades. Só que hoje, nas escolas de educação infantil, 80% é quanto à folha de pagamento, porque praticamente a cada cinco crianças que nós atendemos, nós temos um funcionário, porque são crianças e elas precisam de extremo cuidado. E isso tem nos preocupado o que vai acontecer. E caso este retorno não seja de uma forma rápida, ou se nós não tivermos um apoio do poder público no financiamento dessas instituições, no retorno a educação vai entrar em colapso, porque nós atendemos mais de 50% dessas crianças na cidade de Goiânia. E quando voltar, quem vai atender essas crianças se as escolas estarão fechadas? Escolas da associação mesmo, já foram cinco escolas que já encerraram as atividades escolares. Então, nesse momento, realmente nós precisamos de uma união, a rede particular, com a rede pública, com o governo, para nós determinarmos aí esse retorno das escolas, levando em consideração, em primeiro lugar, a saúde das crianças e a saúde de cada um dos profissionais que ali atuam. Muito obrigado a todos. Todos com segurança, né? Todos com segurança, principalmente. É fundamental isso. Eu vou só falar para vocês que essa audiência pública está sendo transmitida ao vivo. Viu o Sebastião Caroço agora, lá de São Miguel, participando. Seja bem-vindo, Tião. Pela TV ALEGO, canal aberto 61.2 e a NET, canal 08. Nós estamos ao vivo nessa transmissão. Eu quero aqui também agradecer a participação da deputada Leda Borges, que é uma educadora, e a primeira escrita, deputada Leda. A senhora vai ser a primeira a falar, posteriormente, na fala dos convidados. Deputado Coronel Adair, deputado Hélio de Souza, deputado Carlos Cabral, deputado Tião Caroço, deputado Bruno Peixoto, deputado Lucas Calil, deputado Carlos Salim, e daqui a pouco eu agradeço os outros deputados. Com a palavra agora, Everton Júnior Guimarães, representante do Poder Executivo. Por favor, Everton. Boa tarde, nobres deputados. Obrigado pelo convite, deputado Thales. Cumprimento aí, eu não sei se está presente, o deputado Henrique César, deputado Rafael Gouveia. Tá, tá. Tem muita gente aqui ainda. Que bom. Vou procurar ser objetivo e não replicar as falas dos meus colegas, né? Eu, como representante do Executivo, também sou empresário da educação em Goiânia, e o que eu queria falar era o seguinte, eu tenho uma escola com 70 alunos, a minha arrecadação da escola é 60 mil reais, eu gasto 58 mil. Se eu tiver que dar 30% de desconto na minha escola, a minha escola vai fechar as portas no mês que vem. O que eu gostaria de dizer é que a maioria das escolas de educação infantil de Goiânia são pequenas escolas, e elas não têm uma margem de lucro de 30%. Eu entendo que a gente tem que sim ajudar o que for preciso nesse processo de pandemia, mas as mantenedoras das escolas não têm recurso para um desconto tão grande. Eu acho que deveria fazer um estudo e a escola que puder dar 30% a 30%, que puder dar 10% a 10%, a gente tem que ajudar onde a gente puder, mas sem colocar o sistema em colapso. Como alguns dos amigos já disseram, a rede particular de educação infantil atende por 60%. O município de Goiânia hoje tem um déficit de 10 mil crianças fora da escola na educação infantil. Se essas escolas de educação infantil privadas quebrarem, que estão na iminência do colapso, vai aumentar mais 32 mil alunos, 32 mil crianças sem escola. Não há condições para isso. O que a gente precisa é de um retorno presencial com segurança, com normas de segurança e tudo, normas sanitárias, mas a despesa de uma escola, a escola é prestação de serviço, 80% da despesa é a folha de pagamento. Se os nobres deputados votarem junto com essa diminuição da mensalidade 30%, que a gente pudesse também diminuir 30% no salário de todo mundo, não teria problema. Mas essa não é uma realidade condizente com as escolas, com a maioria das escolas de Goiânia. Eu queria deixar esse alerta. Eu entendo que o senhor, o deputado Tales, quer ajudar as famílias que precisam. Nós também queremos ajudar, mas nós não podemos ajudar de um lado e prejudicar de outro. Escolas fechando. Nós temos mais de 50 mil funcionários que trabalham na rede privada. A rede privada é suporte que a rede pública não consegue atender. Então, gostaria muito que os senhores colocassem a mão na consciência e pensassem em todos os fatores da cadeia educacional. Tá bom? Perfeito. Perfeitamente. E é importante colocar esse tema porque essa matéria está em pauta a ser discutida aqui na casa. Eu, se eu não me engano, para o deputado Adson Lima que apresentou essa matéria. Eu não sei se teve mais algum parlamentar, porque eu acredito até que sim. E a sua visão aí, Everton, é importante estar colocando para o debate aqui dos nossos parlamentares. Entrou agora também a Dora Alice França, de Aparecida de Goiânia, é presidente do Conselho Municipal de Aparecida. É a nossa última convidada que está conosco. Se tiver mais algum convidado, por favor, se manifeste no chat. Mais três minutos aí para a nossa querida Dora Alice França, presidente do Conselho Municipal de Educação de Aparecida de Goiânia. Uma palavra, Dora Alice. Está sem som, Dora Alice. Oi, com som. Agora está. Funcionou? Tranquilo? Funcionou, tranquilo. Então, meu querido, você que acabou de falar aí agora, aqui em Aparecida, eu tenho sentido na pele essa mesma problemática que vocês têm vivido aí. O que acontece? Um grande número de escolas aqui de Aparecida não tem condições de continuar caminhando sem nenhum retorno. Eu até observei numa outra videoconferência que nós tivemos, o professor Flávio falando de um investimento do BNDES, e eu até andei conversando com alguns proprietários de unidades privadas aqui para dar uma luz para eles, porque definitivamente eles não têm como caminhar. Nós estamos aqui com um número grande de unidades pequenas que já fecharam as portas e a nossa preocupação é essa daí mesmo. Como nós vamos resolver isso no pós, pós-pandemia? Nós não estamos totalmente alheios a essa situação com relação à rede privada. Das escolas que são jurisdicionadas a nós aqui, uma grande parte que trabalhava com, não com uma margem de lucro de 30%, mas eles trabalhavam em cima e hoje eles estão fechando. E a nossa preocupação aqui é a mesma. E no pós-pandemia? Como nós vamos resolver? Que aquele gargalo aqui de Aparecida, ele era grande, a gente conseguiu com algumas intervenções, a gente conseguiu fechar um pouco. Mas agora, se fechar totalmente as unidades, a gente não tem como resolver pós. Então, nós temos que criar, sim, algum mecanismo, eu não sei. Aqui também nós estamos em algumas plenárias para tentar achar alguma saída. Eu preocupo muito sim com a pandemia, mas eu também preocupo com os pequenos. Então, a gente tem que pensar em tudo. Então, hoje eu espero sair daqui com um posicionamento diferenciado. Eu vou olhar o senhor, doutor Thales, eu vou olhar o pessoal que está todo aqui e a gente vai colher alguma coisa para a gente trabalhar. Eu tenho participado de reuniões com unidades escolares e representantes dos pais, porque eu tenho falado para eles. Temos que achar um meio termo igual o que falou aí. um dá 15, outro dá 20. Às vezes nós recebemos ligações, olha a escola falando de tal, deu um desconto de 50%. E o que eu falo para eles? Essa escola tinha um capital de giro e podia dar esse desconto para você. Agora a outra, a mensalidade que ela cobrava de você já era o quê? Por exemplo, 230, enquanto a outra cobrava 600, 700 reais, ela pode tirar um tanto bom do lucro. Mas esse outro aí que tem uma mensalidade de 230, que é a sobrevivência, se ele te dá um desconto de 50%, até não vai sobreviver. Os professores ainda estão lá, não é? Então, assim, a preocupação é grande, mas eu creio que nós vamos vencer, não é? Perfeitamente. Doralice, esse é o grande dilema, nós estamos debatendo aqui, alguns deputados já me ligaram, eu acho que a melhor forma possível, no caso, é até mesmo abrir as pontas de cada escola e ver o que tem condições. Ah, economizou no ar-condicionado, economizou e eu posso, eu não posso. que não adianta a gente unificar esse valor de desconto, até porque vai inviabilizar, né? Muitas escolas não vão poder dar esse desconto, não tenho dúvida disso. Esse é também o posicionamento dentro que eu ouvi as instituições. E cada caso é um caso, eu acho que cada diretor de escola vai ter que fazer uma avaliação por aluna, quase até mesmo, porque o momento é difícil. Nós já temos dois inscritos, professor Flávio, vou passar agora, já tem a deputada Leda Borges, escrita e deputada Coronel Adailton, meu vice-presidente, que está aqui, que representa também a cidade de Anápolis, que é importante também, que lá também as dificuldades são grandes e o Coronel Adailton como vice-presidente. Eu vou passar agora a palavra para a deputada Leda, até mesmo que ela representa não só a educação aqui na casa, como nossa professora aqui dentro, mas representa também o entorno de Brasília, que a crise lá também está extremamente grande, em especial a cidade de Valparaíso. Com três minutos, deputada, cinco minutos, três minutos depois de ter o debate, deixa eu fazer perguntas, seja para qualquer um dos nossos convidados, para esclarecimento, para que nós possamos também sair e ser objetivos aqui nessa nossa audiência pública de educação. A palavra, deputada Leda. Leda, está sem som. Leda, está sem som. Está sem som, Leda. Boa tarde, presidente Tales, boa tarde, deputado Coronel Daíto, vice-presidente da comissão. Em nome do presidente Flávio, do professor Flávio, eu cumprimento os demais participantes desta videoconferência. Eu tenho três colocações. Conversava hoje com o professor Flávio e apresentei um projeto linear de 30% de desconto de uma forma linear para a rede privada. Primeiro, quer dizer, do meu respeito, professora. Sou professora de carreira, o meu respeito, fui prefeita, tenho o maior respeito pela rede privada, onde o Estado não chega, chega a iniciativa privada, gera emprego, renda, o ensino de qualidade, né? Então, os nossos alunos, como bem disse a professora Cida lá de Aparecida, pós-pandemia também vai ser muito grave. Então, a gente apresentou um projeto para ser discutido, a casa é para isso. Então, colocamos 30% linear, expliquei para o professor Flávio que ele teve um parecer favorável na CCJ, mas a decisão de todo o contexto, de todos os deputados na CCJ e também plenário, é que os projetos todos sejam apensados e seja feita uma proposta viável, um projeto viável, aquela do escalonamento, é uma que a Cida comentou, o professor Flávio também comentou, critérios estabelecidos, mas a discussão precisava começar, o debate, a casa, é um tema que está afetando também milhares de famílias, como atinge milhares de profissionais da educação, como atinge de cheio a rede privada de ensino. Infelizmente, neste país chamado Brasil, professor Flávio, nós não temos um governo federal que está dando todo o suporte em termos de fundo, em termos de linha de crédito, sem juros ou juros baixíssimo. Nós não temos um país hoje comprometido com o gerador de emprego e renda que são todos, não só iniciativa privada na rede de educação, como todos os comerciantes e empresários desse país. Isso é uma vergonha, não é? O que nós estamos passando. Não há um plano econômico para a superação da crise nem para o pós-crise no Brasil. E aí, está refletindo em quem? Em todos vocês. E também na sociedade. A minha posição e eu quero, mesmo passando os seis minutos, deputado Tales, é dizer que, peço permissão para ultrapassar, é dizer que jamais a nossa intenção é de proporcionar o fechamento de escolas. Eu venho de uma região muito carente, o tanto que é importante a educação infantil na nossa região, porque o Brasil não teve uma política de educação infantil, de oferta de educação infantil. E quem pegou toda essa oferta com preço baixíssimo na mensalidade foi a rede privada, as escolas com 60 alunos, só 30 alunos tentando sobreviver. Então, eu espero que eu sempre gosto de ser justa, que o meu projeto foi de discussão, mas que apresentar discussões, mas que a gente chegue num bom termo para o empresário da educação, para os trabalhadores da educação e para os pais. Esse é o triângulo que o governo federal devia estar preocupado. Então, ele não está preocupado, não estou tirando a nossa responsabilidade, mas o governo de Goiás precisa ajudar nas linhas de crédito, precisa ajudar nas linhas de crédito, porque afeta todos os goianos que estão estudando e todos vocês que ofertam o serviço tão competente e tão importante de educação. Então, espero que nós cheguemos no consenso para que ninguém fique prejudicado tanto assim, porque o prejuízo está aí o país todo fechado. Então, minha solidariedade, meu respeito e o meu compromisso. Um segundo ponto, professor Flávio, é o que concerne ao retorno. Esse plano de retornar ainda este semestre. Eu sou contra, totalmente contra e tem que o governo dar suporte aos colégios, às escolas particulares, suporte financeiro, para que a gente reabra aos poucos em agosto. Se puder, porque nós estamos ainda em uma linha ascendente da pandemia. Terceiro ponto, e último que eu gostaria de colocar a minha opinião, professor Flávio, como presidente do Conselho Estadual. Sou contra, eu sou contra, totalmente, a ensino médio à distância. eu serei uma voz na Assembleia contrária a esse projeto aí do governo de Goiás, que está passando ensino médio para ensino à distância. Então, como professora, eu não vou concordar e meu voto será contrário a esse tipo de ensino para a educação média, para a educação básica. Então, eram esses os pontos. Os senhores contem conosco, como os pais precisam contar conosco, como os trabalhadores da educação também precisam contar conosco. Nós estamos num triângulo de oferta de ensino de qualidade, que é o que vocês fazem, da educação infantil à universidade, mas estamos nesse meio com os trabalhadores da educação e com os pais desempregados também. Então, precisamos achar uma equação. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Lida. Nessas três ponderações posteriormente da fala do coronel Adailto, caso o professor Flávio queira se manifestar, é a preocupação de todos nós. A deputada Lida colocou em debate com outros parlamentares em relação à redução dos 30%. Eu vi em vários pontos, não só os pais com dificuldade de pagamento, mas também os proprietários de ensino particular, desde o infantil a donos de universidades, todos estão em dificuldades imensas, mas nós temos que arrumar ter o bom senso, ter o equilíbrio. Essa comissão, a todos os convidados, nós temos disposição de melhorar esse debate, de apresentar soluções, de ouvir os lados, eu falo que eu ouvi os dois lados, dentro dos dois lados, a gente sabe que tem que ter o bom senso, tem que ter o equilíbrio, não acho ela ser uniforme, é muito difícil, cada situação é uma situação, saber, e agora, uma coisa é clara, deputada Lida, eu não tenho dúvida, os proprietários de ensino vão ter que abrir os livros, as contas, há possibilidade, porque perder um aluno hoje não é fácil também, já vai ter uma migração muito forte em relação a alunos da rede privada para a rede pública, porque condições econômicas são extremas, até se manter com esse aluno dentro da sua estrutura educacional, então vai ter que abrir, mas nós estamos à disposição a todos os representantes e convidados para esse debate acontecer aqui na casa, essa matéria vai ser extremamente discutida, professor Flávio, o senhor, além de presidente do conselho, é proprietário também de uma escola importante, renomada aqui na cidade de Goiânia, e eu não tenho dúvida que a gente vai ter que chegar a um demorador comum até para a sobrevivência de cada um de vocês. Eu vou passar agora a palavra ao coronel Adailto e depois, posteriormente, o Tião também, o Tião Caros, que está nos acompanhando ao vivo, eu vou mandar um abraço também para todos, mas com a palavra o representante de Anápolis, o coronel Adailto, com a palavra o vice-presidente da Comissão de Educação aqui da Assembleia de Goiás. Muito obrigado, senhor presidente, deputado Aleda Borges, nobre deputado Tião Caros e demais deputados que participam conosco, senhores profissionais da área de educação, seja de ensino público ou privado, que nos acompanham e vem nos ajudar a trazer esclarecimentos para melhorarmos esta ideia que já foi colocada, inclusive, sou um dos autores, assino junto com o deputado Amauri e com o deputado Vinícius, mas nós precisamos realmente tratar da maneira que tem que ser tratada, equacionar as dificuldades. senhor presidente, apresentei aí no chat um requerimento, não sei se é momento, então peço a sua orientação. Não, pode apresentar o requerimento que a gente junta na comissão, posteriormente, pode ficar à vontade na apresentação desse requerimento. Qual é o intuito dele? O requerimento número 030 da autoria dessa vice-presidência da Comissão de Educação, Cultura e Esporte visa formatar dentro da Comissão de Cultura e Esporte um grupo de trabalho para cuidar do adoecimento mental dos profissionais da educação. Nós já tratamos isso anteriormente em uma audiência pública, foi muito bem aceito, inclusive temos as pessoas voluntárias que iremos, na medida da regulamentação e da aprovação, trabalharmos nesse assunto, senhor presidente. Perfeitamente. Um outro tema, presidente, que eu desejo falar aqui, já disse que sou a favor da negociação e da gente chegar a um acordo e buscarmos um ponto de equilíbrio para resolvermos essa situação dos descontos ou não e também tenho que fazer aqui uma questão de justiça. Nossos professores, principalmente da rede estadual, notadamente dos colégios estaduais da Polícia Militar, que são 60 unidades no estado de Goiás, estão se desdobrando ao máximo, estão trabalhando muito mais do que trabalhavam antes para fornecerem aos seus alunos a possibilidade de uma educação à distância e também acompanhados pelos professores da rede privada, os professores municipais estão abraçando essa causa. A professora Sonja, que é secretária municipal de saúde aqui em Anápolis, disse que já vão começar a utilizar, guardadas as proporções, porque as crianças do ensino fundamental dificultam um pouco, mas parabenizar esses abnegados profissionais da educação, mais diretamente aos professores, que embora em casa de maneira remota, como nós estamos fazendo na Assembleia Legislativa, estão se desdobrando, trabalhando muito mais do que trabalhavam antes para atender praticamente de maneira unificada cada um dos seus, em torno de 40 alunos da sua sala, ele trata com especialidade, com muito carinho, cada um desses alunos. Então, fica aqui o meu agradecimento como vice-presidente da Comissão de Educação e o reconhecimento a esses excepcionais profissionais da educação do nosso Estado de Goiás, sejam da rede federal, estadual, municipal e também da educação privada. E os empresários do ramo que estão sofrendo essa dificuldade, conforme disse a nossa deputada Leda, eu concordo plenamente e caminharemos juntos para encontrarmos a melhor solução. Esse é o posicionamento do coronel Daíl, está acompanhando o nosso presidente Tales Barreto, estando eu como vice-presidente desta comissão, trabalharemos juntos para a melhor solução, com muita fé em Deus. Muito obrigado, seu presidente, devolvo a palavra. Obrigado, coronel Daíl, do seu requerimento. Na próxima sessão remota, nós temos mais de 30 projetos para ser votados, a gente vai colocar em votação no seu projeto, provavelmente na próxima semana, de acordo com o que eu vou falar com o presidente Lissau agora, porque nas segundas-feiras, que era o nosso dia natural, está complicado, vai ser mais um dia para a comissão. Vamos ouvir agora, ele está longe, está lá em São Miguel, Flávio, professor, nosso amigo, Tião Caroço, eu vi casos lá, Tião, manda um alô para todos aqui, eu vi que teve casos em São Miguel do Aragoia, então, cuidado aí com o coronavírus, o Tião. Qual a palavra, Tião? Eu quero parabenizar o presidente por essa iniciativa, o projeto do coronel Daíl, que é receptivo, parabenizar os professores, enfim, parabenizar todas as autoridades da educação que estão aí. Eu tenho uma posição formada sobre isso, eu acho que o dinheiro a pessoa recupera, decorrer do tempo, recupera, perde, agora, a educação, perder tempo a educação, não pode perder tempo. E essa, ensino médio a longa distância, enquanto tiver epidemia, é um caso que tem que ser discutido profundamente, entendeu? agora após a epidemia, não, aí tem que voltar à normalidade. Mas eu acho muito importante esse debate, acho importante a posição da nossa ex-prefeita, pela colocação que ela fez, a Leda explanou muito bem, mas é uma coisa muito complexa. Eu prefiro, você me conhece, você cauteloso, e acho que isso aí tem que ser resolvido através do diálogo, tanto da rede privada como da rede pública. São dois, é um problema seríssimo, talvez seja o problema mais sério que nós estamos enfrentando com o problema da epidemia, é o problema da educação. Eu talvez seja mais sério. Eu quero aqui dizer que tem que fazer um longo estudo, tem que fazer um projeto que seja viável, e estarei sempre defendi a bandeira da educação e sempre acho que os empresários da educação estão todos falindo. Isso é a grande realidade. Estão indo para o buraco para recuperar, fechar a escola para depois reabrir é complicado. Então, eu quero aqui dizer o seguinte, que quanto que se tem já governo, não pode culpar o governo, está vendo o empenho do governador Ronaldo Caiado para não só na educação em todos os aspectos, ele está tendo o maior empenho possível. Talvez por isso que Goiás está, graças a Deus, tendo, claro, está tendo um aumento muito grande do vírus em função, inclusive, das aberturas. Agora, a hora que a gente pensa que uma criança pode contaminar seus avós, seus pais, é preocupante, mas estou solidário com a educação, acho que a educação é fundamental, não existe país envolvido sem educação boa, mas quero aqui deixar um abraço fraternal para todos os participantes, para a Leda, para o Coronel Daíl, enfim, para o Vinícius, meu grande amigo, e você, presidente, que tem conduzido com tanta responsabilidade e seriedade essa comissão. Um abraço, que Deus proteja todos vocês, e tenho certeza que nós vamos rachar o caminho certo, e isso aí vai depender muito do diálogo, e esse diálogo já começou a funilar com essa audiência que está tendo. Um abraço, presidente, obrigado. Perfeito, obrigado, manda um abraço aí para toda a família. Eu tenho um posicionamento que eu acho que nós temos que direcionar essa audiência porque nós temos até as 15 horas para terminar e começa a nossa sessão ordinária. Doutor Eli, seja bem-vindo, daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para o senhor, mas eu queria falar aos presidentes dos conselhos, seja estadual, municipais, que estão nos acompanhando, nós temos alguns pontos e características distintas, Flávio. Muitos pais estão deixando as mães crescidas que nós ouvimos aí, ponto. Está correto isso? Fora o ensino infantil, o que o ensino infantil na realidade é um berçário, na minha visão e eu posso ter equivocado, mas é um berçário, um berçário com segurança, com pessoas preparadas para poder receber o maior bem que nós temos que são nossos filhos. hoje, no trânsito que eu vim da minha casa para a Assembleia, praticamente quase o mesmo trânsito. Hoje, as pessoas, nós estamos aí tranquilamente, 80% funcionando. Muitos pais estão em situação difícil, deixando com vizinho, deixando com parentes, os seus filhos. Essas entidades privadas também estão passando por situação extremamente complicada. eu falo em relação ao conselho porque até mesmo essas entidades seguindo as formalidades legais, seguindo o protocolo exigido, eu tenho convicção que a gente poderia buscar com segurança, até mesmo o pai que quisesse fazer o exame do filho, a escola que abrir, os seus funcionários vão fazer o exame do Covid-19 e de tentar retornar a essas atividades. Eu sou a favor que essas atividades até me dê condições de que o pai possa botar comida na casa. Ele precisa trabalhar, ele precisa sair de casa. Então, eu vejo, e vai ser um bem menor que eu acredito do que tinha anteriormente. Eu não vejo, eu vejo isso com preocupação e quero me colocar à disposição de a gente tentar entrar num acordo. Outra situação, tá, o síndrome médio, a distância, ela é viável. Meus filhos estão fazendo aula, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, mas meus filhos estão fazendo aula online, eu vejo que está tentando, está se buscando nesse momento. Nós estamos nos reinventando. O meu filho que está estudando para o vestibular e para o Enem, ele prefere porque ele para, volta, ele consegue até interagir melhor que muitas vezes a aula presencial. É o novo mundo que nós estamos vivendo. A minha esposa, ela está trabalhando em casa, ela é magistrada, a rentabilidade dela em casa, nós já até discutimos isso, está sendo 30% maior que a rentabilidade do trabalho. Então, quer dizer, no próprio tribunal. Então, quer dizer, a rentabilidade está existindo quase 30% a mais de processos votados. Isso é interessante. É o novo mundo. nós não vamos ter o mesmo mundo de pandemia antes da pandemia. Nós vamos viver outro mundo. E o setor educacional vai ter que também viver isso. Ele vai ter que criar alternativas. Ele vai mudar. Eu não tenho dúvida disso. Nós vamos ter que buscar mudanças. Eu, aqui na comissão e como parlamentar, estou me reinventando também, reinventando as minhas ações para podermos atingir os nossos objetivos. E a outra situação que eu quero colocar à disposição do Conselho é em relação aos 30%, que virou debate, virou bandeira de alguns parlamentares, mas virou uma discussão em especial provocada pela deputada Leda, que também foi importante e foi um dos primeiros projetos. Por quê? Porque também os pais os procuram. A reclamação é generalizada e a comissão está à disposição de fazer um grupo de trabalho, caso fosse necessário, com alguns membros de vocês, a gente fazer esse debate generalizado para que amanhã um projeto de lei, uma PL aqui, não prejudique as pessoas que investiram na educação aqui em Goiás. Eu faço questão disso. Eu tenho vários amigos também que são proprietários da escola, vários pais que não dão conta de pagar as matrículas dos seus filhos, mas nós temos que buscar o meio termo. Eu quero aqui colocar à disposição como presidente da comissão, eu quero fazer essa avaliação pontual com vocês e tenho certeza que o bom senso tem na Assembleia, Flávio, e a todos os membros convidados. A Assembleia não vai ter nenhuma medida a toque de caixa para poder prejudicar o segmento. Eu tenho convicção disso. O presidente Lissau é muito preparado e esteve comigo, nós debatemos esse tema na sexta-feira passada no meu escritório e eu tenho certeza que nós estamos aqui para contribuir, não para prejudicar de forma alguma. Com a palavra do doutor Elio de Souza, o nosso decano que participou de todas as nossas reuniões. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu sei que o tempo agora está escasso, porque já está aí quase 15 horas, mas eu quero manifestar que eu entendi muito bem o recado da nossa professora e deputada Leda Bosch e o sentimento dos demais companheiros. E eu entendo que foi oportuna essa audiência pública-suva que permitiu o debate. O debate permite que se busque alternativa. Eu queria sugerir ao senhor que quem sabe a comissão capitaneada pelo senhor e os demais menos, nós tenhamos uma proposta que atenda os anseios das partes envolvidas. Então, eu não sei se teria tempo para isso ou se ela deveria priorizar um projeto que está na casa e que possamos trabalhar para agilizar. Enfim, eu entendo que algo tem que ser feito e eu parabenizo o senhor por provocar esse debate. Muito obrigado. Perfeitamente. Professor Flávio, eu já me coloco a nós estarmos falando, é importante nós trocarmos um diálogo. A todos os outros presidentes de conselho, eu também vou fazê-la direcionada em relação aos temas, em especial a essa PL que está aqui dentro, mas eu quero ter que conversar porque as pessoas têm que se organizarem também para voltar. A partir do momento que a gente vê realmente uma possibilidade do retorno, em especial da atividade infantil, do ensino infantil, que são os berçados. Esses são importantes, já ter uma data definida, realmente brigar por essa data porque ela vai dar condições que eles possam voltar com segurança, mas também da segurança dos pais. E quero, Dr. Flávio, que o senhor possa encerrar a nossa audiência em nome de todos os convidados que o senhor ouviu para que nós possamos dar andamento no dia a dia. Até mesmo, se for possível, presencialmente, eu vou fazer uma visita ao senhor para que nós possamos direcionar os nossos trabalhos e termos, através dessa comissão, um apoio para podermos alcançar os objetivos que seja bom para todos. Com a palavra, deputado Fábio, encerrando a nossa audiência. Você já está me elegendo, deputado, não faz isso não, Thales? Professor Fábio, presidente. Bom, queria agradecer a oportunidade. Você vai ter muito orgulho de ser deputado, você pode ter certeza, é uma forma importante de representar o público. Não, já está bem representado aí, obrigado. Seguinte, Thales, então, nós estamos à disposição, eu sei que os outros colegas estão participando, a gente tem participado de muitas reuniões juntas, eu queria deixar dois pontos aqui. O primeiro, já está definido, pelo Conselho Estadual de Educação, mês de junho, férias, mês de junho, aulas, mês de julho, férias. Acho importante o retorno, acho que a educação infantil é o segmento que está sofrendo mais, nós temos que olhar isso. Agora, já estou indo lá para o passo municipal 15h30, falar com o secretário de tecnologia e mais outros do município, para também tratar desse assunto para a educação infantil. Eu tenho uma audiência marcada agora às 15h30. a minha preocupação, ela é muito grande, a gente tem que manter vivo o sistema educativo, eu queria fazer só uma observação, Thales, estou à disposição para qualquer deputado para a gente conversar sobre essa questão da unidade escolar. O nosso contrato, ele é anual, né, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque pode até parecer que em um momento ou outro, agora, as nossas despesas diminuíram. Imagine lá na frente no nosso retorno, a gente não sabe o que vai acontecer. Como que nós vamos manter as escolas depois, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, e se nós tivéssemos que entrar o ano letivo no próximo ano civil. Então, nós temos que pensar no contrato como um todo. O que eu tenho orientado enquanto presidente do sindicato para todos os diretores de escola, não puxa a corda demais, nem tanto para um lado e nem tanto para o outro. O pai não tem condição de pagar, faz o reparcelamento, não recebe nesse mês, faz aquilo tudo. Mas você disse muito bem, acho que foi a melhor coisa, né? Existem realidades e realidades das escolas, e a gente precisa verificar isso. E orientei junto com o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, apresentem as planilhas de custo, abram a planilha de custo e mostram para os pais, para a comunidade. Essa é a melhor forma, seja objetivo e claro. E aí, então, você vai dar transparência, vai ganhar a confiança da comunidade, e aí a gente pode achar um caminho melhor. Muito obrigado. Estou sempre disposto. Obrigado a todos. Está encerrada. Obrigado a todos os participantes. Obrigado pela contribuição. e vamos dar sequência agora presencialmente em visitas da nossa mesmo comissão a vocês. Obrigado. Está encerrada a audiência pública em relação ao ensino do Estado de Goiás. e aí e aí e aí